Foram de Rigoto por aqui e a gente veio hoje para fazer um super convite para vocês, que é a live de Natal da Rigoto, apresentada por essas duas maravilhosas que estão dando um show nas lives, que é a Tanise e a Carol. Eu acho que nem elas não sabiam que tinham esse talento, né, gurias? É, a gente está muito feliz assim com repercussão, né, com os comentários das pessoas de dizerem, ai, que bacana, o tempo passa logo, mas não ficam enrolando. E porque a nossa vontade realmente é essa, é passar o que a gente tem para oferecer, mas ao mesmo tempo, né, dar um pouquinho da nossa diversão, alguma coisa que a pessoa... Sem dúvida. Essa troca. Não, e vocês conseguiram isso porque passa realmente muito rápido e a gente vai assistindo e vai se divertindo e a espontaneidade de vocês, assim, é impagável, né? Gurias, o que que vai ter nessa live de Natal? Porque as lives da Rigoto, gente, são arrasadoras. Imagina de Natal, né? O que que vamos ter, Tanise? Nessa live vai ter camisas, negatas, saias, shorts a preço único que ainda vai ser estipulado. Que ainda está para ser definido, né? Isso, está para ser definido. Além disso, vão ter sorteios de brindes, como sempre, então... Muitos brindes. Ninguém sai perdendo, né? Gurias. E o bacana, assim, ó, gente, é que dá para fazer o valor... Ah lá, o que tu comprar na live dá para fazer a prazo também. E vocês criam uma condição especial, não é, gurias? São produtos da estação, então é perfeito para tu dar aquele presente de Natal para alguém muito querido, ou para tu comprar para ti, para passar esses dias de verão, com toda a qualidade, a modelagem da Rigoto. Lembrando que essa aqui é uma loja de fábrica, aqui na 24 de outubro, número 1600, com preços de fábrica, é óbvio. E com preço especial, então, fica melhor ainda. Então, aproveita a live, porque as gurias vão estar aqui, não é? Isso. Mas pode vir antes, que tem blazer, tem tacar, tem trench, tem um monte de peças legais, né, gurias? Exato, tem bastante coisa bonita e quem conversar com a gente, caso não possa assistir a live ou coisa assim, chama também pelo WhatsApp, que a gente consegue fazer um descontinho para vocês, com certeza. E assim, ó, para ganhar os brindes, quando entrar aqui na Rigoto, fica prestando atenção em tudo. É, já fica ligado. Porque elas perguntam até o que está escrito na vitrine. Gente, semana que vem tem mais Rigoto para vocês, mas dia 16, às 19 horas, marca na agenda, que tem a live da Rigoto. P!